Hoje nós voltamos até o Lago de Furnas, porém, desta vez, para uma bela homenagem. Os marinheiros e empresários de lanchas que fazem o turismo na região organizaram um ato de solidariedade, amor e respeito com os entes das famílias das dez vítimas que perderam suas vidas nessa tragédia que abalou todo o país. Vestidos de branco, os marinheiros enfeitaram os barcos com flores e balões brancos. O ponto de encontro e de saída desta bela homenagem é aqui na ponte do Rio Turvo. Diversas lanchas já se reúnem para irem até a Ilha da Fantasia. Uma primeira parada, onde acontecerá pronunciamentos, uma homenagem para a família de Rodrigo Alves, de 40 anos, natural de Betim, marinheiro que perdeu a sua vida, e também para a entrega de flores e balões brancos para as pessoas que forem até a entrada dos cânions, onde aconteceu toda a tragédia, prestar a sua homenagem e a sua solidariedade. Presentes no evento estava a família do marinheiro Rodrigo Alves dos Anjos. Muito emocionada, a viúva do marinheiro recebeu flores e o carinho de todos. Recebo essa flor, uma forma de homenagem, e os nossos sentimentos pedindo a Deus que possa confortar o seu coração, o coração de todos os familiares. O cortejo até a entrada dos cânions saiu ao som das buzinas das lanchas. O local onde ocorreu a tragédia está fechado pela Marinha do Brasil até que se conclua um inquérito que apura as causas do ocidente. As lanchas se perfilaram ao lado da chalana. Nela, a banda da polícia militar executou o hino do silêncio. Os organizadores também fizeram orações em memória dos falecidos no acidente. O marinheiro Walter Vieira Brás foi quem nos levou até o local da homenagem e falou sobre o sentimento dos profissionais que trabalham com turismo no Lago de Furnas. O sentimento dos marinheiros, num todo aqui, a gente se considera uma família, a gente trabalha sério, respeita todo o pessoal que vem conosco aqui. A gente faz aqui amigos, família, irmãos. E a gente está muito chateado, muito triste com a situação. E, logicamente, a gente fica até sem palavras. A questão da homenagem foi o mínimo que a gente poderia estar fazendo no momento para poder realmente mostrar esse sentimento nosso. O momento de maior emoção foi durante a soltura dos balões e das flores. Dentro de cada balão biodegradável foram inseridas sementes de várias espécies de árvores nativas da região. Que cada balão e cada semente dessa seja paz, amor e esperança. Depois de diversos dias de chuva, hoje o sol renasceu para esta homenagem. E que cada uma das dez vítimas possa renascer dentro de cada um de nós para cada pessoa que foi afetada por esta tragédia a nossa solidariedade.